Perezinenses, desde que assumimos a administração municipal, nos esforçamos para solucionar um problema antigo, fruto de omissão e atraso no planejamento da cidade, a integração. Trabalhamos bastante para a nossa cidade receber essa nova conquista. Dialogamos com instituições, segmentos da sociedade, inclusive estudantes e Ministério Público, para um fato inédito, avaliar a planilha num processo democrático e transparente. Em respeito aos técnicos, aos funcionários da Prefeitura e principalmente a você, não vamos aceitar os atos de vandalismo e violência de quem teve a oportunidade de contribuir, mas preferir o radicalismo, tentando impedir que a população usufrua e avalie o novo serviço de transporte. Teresina é uma cidade pacífica, não deseja e não pode voltar atrás. A segurança pública, função do Estado, tenho certeza, será exercida para assegurar o direito de ir e vir e garantir a ordem, bem como a livre manifestação, desde que não seja contra nossa cidade e os teresinenses, o que não admitimos. As críticas são sempre bem-vindas, mas não usem interesses político-eleitorais para atacar nossa Teresina, que se transforma a cada dia com tantas conquistas. A integração desejada há mais de 20 anos é uma realidade e vai melhorar com a ampliação das linhas integradas e a gratuidade do segundo trecho, em até seis meses, como está previsto em nosso planejamento. Muito obrigado, paz e bem, querida Teresina.